Petibon apresenta as lasanhas direto ao forno, verde e integral. São massas precozidas para você montar e deixar qualquer refeição mais gostosa em poucos minutos. Uma inovação feita para os dias especiais, como hoje, sábado. Começou o final de semana, é dia de juntar os amigos, a família, com lasanha, claro. Lasanhas verde e integral Petibon. Cria um momento gourmet hoje.